O município de Imbituba, localizado ao sul de Santa Catarina, é reconhecido internacionalmente por suas belezas naturais. Quem busca por tranquilidade facilmente pode apaixonar-se pela cidade com suas belas praias, lagoas, dunas, ilhas, piscinas naturais e mata nativa. Uma combinação perfeita de elementos da natureza que garantem atrativos turísticos entre os mais comentados no Brasil. Contando com uma das baías mais belas do mundo, a Praia do Rosa, a cidade também se destaca pela sua gastronomia típica, a base de frutos do mar, oferecidas nos bares e restaurantes de toda a cidade, com destaque para o Rosa, Barra do Ibiracuera, Itapirubá e Porto da Vila, além das opções na região central da cidade. Outras atrações de destaque são os campings, trilhas para caminhadas, corridas e ciclismo, passeios de caiaque, aulas de stand-up poodle e a prática de esportes náuticos. Sendo palco de campeonatos nacionais e internacionais de surf, kitesurf e windsurf. Não é à toa que a Praia da Vila foi sede durante oito anos do maior campeonato de surf mundial, o WCT, e eventualmente recebe circuitos de acesso como o WQS, além de campeonatos municipais e estaduais durante o ano. Sem falar nas suas construções históricas, como a igreja matriz, a antiga usina termoelétrica de Imbituba, hoje transformada em espaço cultural, as igrejas Santana do Mirim e Vila Nova, as famosas torres gêmeas, o Imbitubotel e os chalés da região central que pertenciam à família Catão. Imbituba é considerada a capital nacional da baleia franca e se destaca pelos esforços na conservação da espécie, com o Museu da Baleia como um de seus principais atrativos turísticos. Construído na antiga armação baleira, traz equipamentos e instrumentos utilizados na caça e resgata a história da atividade, recebendo pesquisadores e visitantes do mundo todo. A cidade possui nove praias que oferecem a observação de baleias como atividade turística do inverno, de julho a novembro, e se destacam pela qualidade das águas, garantia certificada pela Fundação de Apoio Tecnológico ao Meio Ambiente, Fátima. Comércio local oferece uma variedade de lojas de diferentes segmentos, tendo como destaque vestuário e calçados. A principal rua da cidade, a Nereu Ramos, oferece calçada estendida para o pedestre passear com segurança. Comércio funciona de segunda a sexta, das oito e meia às doze e das treze e trinta às dezoito horas. Aos sábados, horária das nove às treze horas. Em sábados especiais, as lojas ficam abertas até às dezessete horas, sem fechar ao meio-dia. Imbituba vem de imbé, termo indígena que se refere a uma espécie de cipó existente em grande quantidade no município, utilização na confecção de cordas para uso de pescadores e agricultores açorianos. Hoje, a cidade se apresenta como uma das regiões mais promissoras do estado, contribuindo com o desenvolvimento econômico através do porto de Imbituba e do distrito industrial. Destino para toda a família, Imbituba é um bom lugar para morar ou visitar em qualquer estação. Aos sábados, a cidade se apresenta como um de vocês, Obrigado.